Durante o mês de novembro, a preocupação com os estoques de sangue tem sido ainda maior pelas unidades do Hemonúcleo do Paraná. Com os feriados nacionais, o número de doações costuma diminuir, mas a necessidade em hospitais não. Por isso, a unidade de Pato Branco faz um apelo aos doadores cadastrados e também para aqueles que desejam ajudar. A enfermeira Flávia Fernandes fala sobre os pré-requisitos para quem deseja se tornar um doador de sangue. Você que deseja ser um doador, você pode estar vindo aqui até a nossa unidade, você precisa estar bem de saúde, estar bem alimentado para vir fazer a sua doação, ter acima de 16 anos. Lembrando que se for abaixo de 18, 16 a 18 anos, tem que vir acompanhado de um responsável, do responsável legal, pesar acima de 50 quilos e trazer um documento oficial com foto. O Hemonúcleo Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11 e meia e da 1 hora da tarde até às 4 e meia da tarde. Só que na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro, a unidade estará fechada e na terça-feira, dia 15, também. Vamos abrir na segunda, mas na terça, devido ao feriado, estaremos fechados novamente. E esta sexta, por que o fechamento? Então, em comemoração ao dia do servidor, que foi dia 28 de outubro, ele foi remanejado para esta data, que será dia 11. O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado em 25 de novembro e para esta data, a unidade terá uma programação especial. Estamos aqui para fazer um convite também a todos os nossos doadores e a população também que deseja doar, que seja vindo até a nossa unidade. Nós estaremos aqui com o super café da manhã em comemoração e estaremos aqui para receber todos da forma que vocês merecem.